Bem-vindos, aqui estamos nós, com mais um novo jogo, uma nova aventura, Away, e já começamos com essa tela aqui, nada com vida ativa, bem minimalista, é play, e vamos nessa! Nossa, a vida ensina uma lição difícil e longa, mas o teste final está bem a frente, vá para a luz, tá, como que eu vou para a luz, brincando, como que eu vou para a luz, eu tô indo para a luz, gente, tô indo para o direcional, acho que tô, né? O W, vamos ver, a vida está ensinando uma lição bem... Ah, era para clicar! A sabedoria vem muito tarde, apenas quando o tempo resta é muito pouco, apenas para você entender que você desperdiçou o tempo, credo? Credo, vá para a luz Engraçado e triste, o obstáculo principal no nosso caminho é a nossa própria insegurança e medo O objetivo da vida pode ser procurado, pode ser procurado como um objetivo, é uma pena que nós preferimos olhar como se o que, não sei o que lá, sozinho, não deu tempo... A vida está em constante movimento, a morte não pergunta por nada, não pede por nada em retorno Tipo, a vida pede muito movimento, a morte não pede nada, é isso? Se eu tivesse uma chance de mudar tudo, tudo é tarde demais, o curso do tempo não pode ser revertido A change to change, feio, né? A língua inglesa tem umas construções meio feias, né? Por exemplo, I had had to... Fiz que assim que bom Vamos para a luz! Meu caminho está... acabou, mas você ainda tem uma chance de mudar alguma coisa na sua vida, ainda tem tempo Ai, sério tiozinho, espero que tenha mesmo Preciso mudar tanta coisa na minha vida Conquisa alcançada, brilhe! Conquisa alcançada, brilhe! Hã? É isso? Caceta! Conseguiu ser mais curto que o... Lá, o setembro de 1999 Tá bom! É isso, então? Ai, ok, então, amigos Então, essa foi a nossa aventura Né? Um objetivo para realmente a gente mudar de vida Eu tenho que realmente parar com essa vida de youtuber de canal micro Fazendo esses jogos estranhos É, eu tenho que mudar minha vida, gente Quem sabe vocês Tem que mudar de vocês também Bom, e é isso! Muito obrigado pelo seu like Obrigado pela sua inscrição no canal E até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.